Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é a Karen Rodrigues, dando continuação, continuidade, nas ativações da Chama Violeta de Saint-Germain, para a gente poder passar esse ano transmutando tudo aquilo que não serve. Eu vou só agora dar uma relembrada para vocês, para quem está chegando agora no meu canal, ou para quem está chegando agora no TV Galática, aliás, antes eu quero dar boa noite para o pessoal do TV Galática, YouTube, Karen Rodrigues e Wagner Dorin. E boa noite para o pessoal do Facebook, Espaço Galática, TV Galática e Wagner Dorin. Vou pedir para vocês já deixarem aquele like aqui para mim, e para quem não está inscrito nos nossos canais, já se inscreve em todos eles, para que assim vocês possam receber as notificações para saber todo o nosso trabalho. Mas aí vocês vão ter que colocar o sininho. Se não colocar o sininho, vocês não vão receber, porque o YouTube não está entregando, me parece. Então vamos lá. O que é a Chama Violeta? Então quando a gente aplica no nosso mundo pessoal, a gente traz muitos benefícios práticos. Desfaz dificuldade nos relacionamentos, dissolve sentimentos negativos que alimentamos no nosso íntimo. Sabe aquela pessoa que reclama, 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 reclama e vocês conhecem, né? Desfaz o cansaço, torna-nos dispostos, protege de influências negativas, que é o melhor, traz harmonia nos relacionamentos, permite no sentido mais leveza e serenidade. Os benefícios são incalculáveis, estende-se no nosso passado e em situações kármicas. E como a gente trabalha no multidimensional, a gente vai conseguir chegar em todas as dimensões, presentes, paralelas, futuras, passadas, simultâneas, tá bom? Como é que a gente pode fazer a Chama Violeta? A gente tem que estar sempre visualizando ela. Você pode visualizar ela como uma chama de vela, em aspiral, como fogos de artifício explodindo em cor violeta, né? Uma onda da praia, quando ela explode, assim, a onda em violeta, fazendo com que a luz dela represente toda a limpeza na fogueira do fogo violeta, para que a gente transmute e liberte todo o que a gente necessita libertar de Karma na nossa vida, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer ativação hoje, como eu prometi para vocês que a gente ia fazer o exorcismo da Chama Violeta, na realidade não existe, né? Mas eu trouxe o tubo de luz junto com o Arcanjo Miguel, para que a gente possa dissolver tudo aquilo que não serve na nossa vida, tá bom? Então, vamos lá? Olha só, hoje eu não vou fazer o preâmbulo, porque o preâmbulo, ela já está lá em todas as nossas ativações, tá? Então, eu vou fazer já diretão a ativação da Chama Violeta. Então, vamos começar agora, só arrumar aqui, vamos lá. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra e peço aterramento, trazendo as energias das cemunitrientes da Terra para calibrar em mim e em todos vocês aqui dessa live, ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico e nossa consciência. Sou firme ao propósito divino, sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia, afirmo o meu propósito que está localizado no meu cósmico interno e externo. Eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas legiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado das legiões de luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado Acturus. Eu sou a perfeição e o meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante de manto de luz prata, mantendo-me invencível vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se aline o meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos Acturianos e minha Grégora de Luz. Eu me conecto nesse instante com os amados Acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês que estão aqui nessa live. Para ativar a sua América, vai acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para este trabalho. Sempre, na verdade, honra divina. Ativa a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina, amparo do plano espiritual acturiano, Deus, Pai, Mãe e Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito, assim é e sempre será. Pessoal, eu vou pedir para vocês pegarem um papel e escrever tudo o que vocês não querem na vida de vocês para 2021, que a gente vai transmutar toda essa energia, tá? Então, vamos começar aqui. Só posicionar meu computador. Vocês sabem que eu sou meia lenta aqui, que eu preciso pôr a mão na mesa e mão no computador para ir lendo os decretos. Então, vamos lá. Opa, passei demais aqui. Só vou deixar aqui de ladinho e a gente começa. Podem ir escrevendo enquanto eu estou aqui fazendo ativação, tá? E depois vocês ficam segurando o que vocês querem transmutar. Se tem mãe, pai, avó, tio que quer fazer aí situações para alguém que vocês amam muito, que são muito próximos, podem fazer também, tá? Escrevam no nome deles. Quando eu falar eu sou, vocês sabem que eu estou representando todos vocês aqui. Começou. A minha presença eu sou, tão constante e cheia de amor, tu és a luz de Deus no alto, cujo resplendor forma um círculo de fogo diante de mim para iluminar o meu caminho. Fielmente apelo a ti, para que coloques agora mesmo em redor de mim um grande pilar de luz em minha divina poderosa presença eu sou, mantendo-me intato a cada instante, manifestando-se com uma cascata resplandecente e maravilhosa de luz de Deus, que nenhum elemento da natureza humana pode penetrar. Faz subir por este maravilhoso circo elétrico da energia divina com a onda do fogo violeta da chama transmutadora da liberdade. E que sua energia em contínua expansão e projetada para baixo para o campo de força da minha energia humana transforme completamente qualquer condição negativa na polaridade positiva do meu grande eu divino. Que a magia da sua misericórdia purifique tão profundamente o meu mundo pela luz de todos aqueles que eu contatar sejam abençoados com a fragrância da violeta do coração de Deus. Em memória do dia abençoada que começa a aparecer e em que toda discórdia, causa, efeito, registro, lembrança será transformada para sempre na vitória da luz. Deixa eu só baixar mais um pouco aqui. E na paz e ascensão de Jesus Cristo. Eu aceito agora, conscientemente, o pleno poder da manifestação deste fiat de Deus, luz. E decreto que entre instantaneamente em ação através do livre-arbítrio que Deus me concedeu e do poder de acelerar sem limites esta sagrada ajuda vinda do coração do próprio Deus. Até todos os homens acenderam e serem livres na luz que nunca, nunca, nunca falha. Então, como é um exorcismo, né? Entre aspas, eu vou falar aqui de São Miguel. Em nome da amada poderosa vitória e presença de Deus eu sou em mim. Do amado Santo Cristo pessoal e do Santo Cristo pessoal de todos os homens. Do amado Arcanjo Miguel. Do amado Lanelo. E de todos os espíritos da grande fraternidade branca da mãe do mundo e da vida elemental, dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, eu decreto. São Miguel, São Miguel, eu chamo por ti. Com tua espada do fogo azul, libertando-me agora. De divino poder, proteção, vem encher o meu mundo sobre o meu ser, tua bandeira da fé. Raio azul, transcendente na minha alma, faísca. A graça de Deus, dá-me cura e fulgor. São Miguel, São Miguel, São Miguel. Eu amo-te, assim como tua intensa fé inunda meu ser. São Miguel, São Miguel, São Miguel, a legião de luz. Venha selar-me, manter-me fiel e leal. Por tua chama azul, eu sou saturada, abençoado, da armadura azul de Miguel. Eu sou agora revestida, eu sou agora revestido, eu sou agora revestida. Está feito, polarizado. Bom, hoje a gente já conseguiu melhorar a questão financeira. Então, hoje está dando mais uma questão que a gente tem que melhorar o nosso interno, que é a integração. Então, vamos lá? Eu sou luz, ser de luz, filho de Deus, pai, mãe, regenera em mim, em todos vocês que estão aqui nessa live, em nossas atitudes e incompreensões, em perfeita luz do Criador, transmutando e equilibrando o nosso ser. E fechou. Nós todos que estamos aqui nessa live, somos seres divinos, entregando este trabalho ao comandadoriano, para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, que seja reescrito sobre a luz Cristo, que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Bom, agora a gente também vai fazer um decreto bem bacana, que é da visão da perfeição. Para você que não está conseguindo enxergar as dificuldades, porque assim, quando a gente tem uma dificuldade na nossa vida e a gente está muito estressado, o nosso emocional cai lá embaixo, abre portais para as coisas negativas, entidades, obsessores, ficarem atazanando a gente. E o problema é assim, cada um reage a uma maneira. Então, pensa naquele problema que a gente precisa resolver, mas que você não está conseguindo enxergar a luz no fim do túnel. A gente vai resolver isso agora, tá bom? Então, vamos lá? É importante a gente sair dessa frequência. Lembre-se que sempre a gente tem solução para todas as situações. Basta você fazer por onde, tá? Porque é assim que funciona, é você que tem que fazer. Então, vamos lá? Pensa já naquilo que você não está conseguindo enxergar para poder transmutar tudo o que não serve, tá bom? Amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim. Santo Cristo pessoal de todas as evoluções da Terra, amado Ciclopeia e Virgem, amados Hélios e Vestas, Lanelo, K17, todo espírito da grande fraternidade branca, da mãe do mundo e vida elemental, dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, em nome da amada presença de Deus, eu sou, e pelo poder magnético do fogo sagrado investido na chamatrina que arde em meu coração, eu decreto. Amada Ciclopeia, ó visão da perfeição, das-nos divina orientação, os escombros do caminhar vêm varrer, pensamentos imaculados por mim manter. Eu sou, eu sou, o que vê plenamente ao invocar o meu olho é singular, eleva-me agora livremente, pela tua santa imagem me tornar. Amada Ciclopeia, ó guardião onisciente, com luz meu ver, meu ser vem agora moldar, purifica os sentimentos e a mente, que só a lei de Deus e eu queira desejar. Amada Ciclopeia, olha o radiante da antiga graça, com a mão de Deus, sua imagem traça na minha alma e na sua estrutura, apaga todo o mal e dai-me a cura. Amada Ciclopeia, guarda a cidade quadrangular, a minha prece escuta e atende, proclama a minha vitória pelo ar, a pureza da verdade defende. Está feito, polarizado, concretizado na vida de todos vocês. deu prosperidade aqui de novo. Vamos lá? Vamos ativar. Está aqui. Eu sou um ser de luz, filha de Deus, pai e mãe, ative em mim, todos vocês que estão aqui nessa live, todas as possibilidades abundantes em nossa vida. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e glória divina estão ativadas em nossas células, as moléculas que vibram por todo o nosso corpo de luz e por todo o universo. Então, agora encerrou. Ativação sempre é para a prosperidade. Nós todos que estamos aqui nessa live somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando apituriano para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, que seja escrito sobre a luz que tem testemunhado pelo seu Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Bom, agora a gente vai fazer ativação de abundância e boa sorte para a gente. Tá bom? Então vamos lá? Isso tudo aqui é a continuação da chama violeta. É como se fosse um exorcismo. Então a gente junta vários decretos. Tá bom? Então vamos lá. Amada, poderosa e triunfante presença de Deus, eu sou em mim, meu amado santo Cristo pessoal, santo Cristo pessoal de todos os homens, amados Hélios e Vesta, amado Virgos e Peluer, amado San Germán, amada poderosa Portia, os amados sete poderosos Elohim, diretores dos elementos, amado senhor Tabor, amado ser cósmico, harmonia, poderoso cosmos, amado Órion, o ancião das montanhas, senhores da natureza e do ouro, amado Lanelo, e todo espírito da grande fraternidade branca, vida elemental, do reino do fogo, do ar, da água e da terra, em nome da presença de Deus eu sou, e através do poder magnético, do fogo sagrado, que me foi concedido, eu decreto. saturai, 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 os meus quatro corpos inferiores, com a ação purificante e equilibradora, da chama dourada, do raio sol, precipitando do coração de Deus, do grande sol central. Eu tenho que repetir mais duas, tá? Os meus quatro corpos inferiores, com a ação purificante e equilibradora, da chama dourada, do raio do sol, precipitado do coração de Deus, no grande sol central. Os meus quatro corpos inferiores, com a ação purificante e equilibradora, da chama dourada, do raio de sol, precipitando do coração de Deus, no grande sol central. Entregai, entregai, entregai. Hoje, nas minhas mãos e no meu mundo, abundância cósmica total e de todo o bem e dom perfeito da minha própria poderosa presença eu sou e corpo causal. Libertai-me, libertai-me, libertai-me. Imediatamente é para sempre, de todas as limitações econômicas, pelo pleno poder do três vezes três e da radiação cósmica da luz de Deus, que nunca falha. Ó Deus do amor, ó Deus do ouro, meu puro sucesso sempre mantém. Na palma da tua mão sagrada, minha abundância comanda também. Por teu amor, vem agora, ó, vem, de casa do tesouro que o céu tem. Liberta-me de toda a falta, cumprir a lei, guiar-me de volta. Pela abundância, agora, derrama, a presença divina é ordenada. Não, é adorada. Completa a glória dos planos teus. Pela graça, eu sou um ser de Deus. qual ferramenta a gente precisa. Deu tanta volta para mostrar que é de novo a prosperidade, mas vamos embora. Estamos trabalhando ela, né? Eu sou um ser de luz, filha de Deus, pai, mãe, ative em mim, todos vocês que estão aqui nessa live, todas as possibilidades abundantes em nossa vida. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e glória divina estão ativadas em nossas células, as moléculas que vibram por todo o nosso corpo de luz e por todo o universo. E agora fechou de novo. Vamos lá. Nós todos que estamos aqui nessa live somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho comandatoriano para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, que seja inscrito sobre a luz Cristo e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser e luz divina em abundância e cura. Pronto. Então agora a gente vai para o mais um que é o tesouro da luz, tá bom? Vamos lá. Mais luz, melhor para a gente. Em nome da amada poderosa triunfante, presença de Deus, eu sou em mim. Em nome do amado Santo Cristo pessoal, do Santo Cristo pessoal de todos os homens, invoco os amados Helios e Vesta, amado Jesus, o Cristo e amado poderosa Ciclopeia, amado San Germán, Portia e amado poderoso Vitória, e o amado Lanelo, amada Fortuna, deusa da abundância, amado Lanelo, todos os Espíritos da grande fraternidade branca, da mãe do mundo e da vida elemental, do reino do fogo, do ar, da água e da terra. Fazer brilhar agora a gloriosa chama da precipitação por toda Sunlight House e todos os indivíduos e atividades construtivas na terra, incluindo o meu próprio ser, o meu mundo, para ali manifestar toda abundância, de toda sabedoria, luz, determinação e amor, de que precisamos para cumprir o plano de Deus e para elevar toda a humanidade até a gloriosa liberdade da grande era de ouro, de San Germán, para que estou expandindo agora mesmo para sempre por meio deste decreto. Fortuna, deusa da abundância, da riqueza de Deus do alto, enviai os tesouros do sol e concede agora aqueles que têm no coração a luz de Deus, todo o poder para trazer dos céus a abundância que expande o plano e que os mestres têm para o ser humano. Nossa consciência afina pela tua, amplia a visão e faz-nos ver que todos podemos ter riquezas sem invocar em Deus com fé e pureza. Que desça aqui por nosso clamor um fardo maná de mão de Deus, que todos expressem o divino amor aqui embaixo e nos altos céus. Está feito, concretizado, polarizado. Olha, e esse foi diretão, hein? Então vamos lá. Nós todos aqui dessa live somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao Comandante Turiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz Cristo que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Deixa eu ver aqui se tem mais um decreto, porque a gente tem tempo ainda. Ah, vamos fazer do grande sol o mantra do Helios e Vesta. Deixa eu ver aqui qual outro que tem. Ah, vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui acho que todo mundo está precisando aqui. Se está dando isso direto, então vamos lá. Continuando a prosperidade, tá bom? Olha só essa frase que vocês têm que falar. Toda vez que vocês falarem assim, ah, eu não tenho dinheiro para comprar, vocês vão trocar por essa frase aqui, ó. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. Vou repetir. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. Então vamos começar. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. Mais um. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. Agora manifestada em minhas mãos e para meu uso hoje. Isso aqui você tem que falar 33 vezes, só que hoje eu não vou falar, tá? Eu só vou fazer os mantos. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das finanças da igreja da grande fraternidade branca triunfante em minhas finanças. Agora manifestada em minhas mãos para meu uso hoje. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças e da economia do Brasil. Agora manifestada em minhas mãos e para o uso de hoje. Eu estou livre do medo e incerteza. Expulso agora a miséria e pobreza, pois a abundância pura está ciente dos reinos do alto é proveniente. Eu sou a fortuna divina em ação, tesouro de luz, concedendo, suprindo aqui toda a provisão abundante agora recebendo. Está feito, concretizado, polarizado na nossa vida. Foi diretão, hein? Nós todos que estamos aqui nessa live somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando apturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina e abundância pura. Eu vou ler um trecho aqui para vocês sobre sobre a ciência da palavra falada, tá bom? Eu vou começar aqui. fórmulas para abundância, deixa eu colocar aqui a minha imagem e a gente já encerra a live, peraí. Eu vou ler, está aqui no meu computador, tá? Então, vou ter que virar aqui. Fórmula para abundância, né? É o desejo da vossa presença, eu sou, que completeis Deus face a face e é também o desejo da vossa fortuna divina que gozais da abundância ilimitada de Deus, de todas as coisas boas, inclusive dinheiro, e as useis para expandir a perfeição crística por toda a terra. Se aceitardes esta lei e a desejardes aplicá-la, usai a seguinte afirmação, eu sou do amado Jesus eu usa e as três vezes por dia às mesmas horas repetindo-se durante cinco minutos consecutivo e sem desviar a vossa atenção da poderosa presença eu sou, eu sou, eu sou. Ressurreição à vida das minhas finanças. Repetir este mantra, então, selai com a confirmação feita uma vez. Agora manifestada em minhas mãos e para meu uso hoje. Então, olha só, eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. E depois você termina. Agora manifestada em minhas mãos para meu uso hoje. Repeti-las durante cinco minutos, visualizei em vossas mãos a abundância desejada ou a quantidade de dinheiro que precisa. mantendo este exercício com plena fé da luz de Deus que nunca falha até obter os resultados. Deveis submeter vos pedido à vontade de Deus para que a vossa motivação seja somente servir e abençoar toda a vida. E deveis também declarar que estáis disposto a trabalhar para participar da vossa abundância. Olha que interessante. importante. Vocês querem que eu repita aqui? Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. Agora manifestada em minhas mãos para meu uso hoje. Como essas três lives que a gente fez, três não, são quatro, da chama violeta, são três, quatro, da chama violeta, caiu todas essas as ferramentas da abundância e prosperidade, que também engloba o seu profissionalismo. Porque às vezes, gente, a pessoa está trabalhando, está ganhando super bem, mas não tem bom relacionamento com os colegas de trabalho, então ir trabalhar é um pouco pesado, ou sofre perseguições de pessoas invejosas. então é importante vocês fazerem, nem que seja uma, mas de três a nove vezes, cada decreto, cada live que eu faço, vocês façam de três a nove vezes para que vocês vão limpando isso, sempre acompanhando de um copinho de água, escrevendo tudo aquilo que vocês não gostam na vida de vocês, para que vocês vão transmutando. Porque quem vai transmutar, na realidade, é a gente, porque a gente vai mudar as nossas atitudes e as nossas incompreensões, e aí o universo começa a rebater, trazendo energias mais positivas. E para a gente poder tirar aquela memória negativa que alguém jogou em você, é bom a gente fazer a chama violeta, tá? Então assim, é muito importante a gente ter boas atitudes. Se você tem algum problema com alguém, você vai e fala com a pessoa, não fica mandando recado, dando indireta, porque você está criando um campo de força negativo na sua vida. Porque a gente entra no Facebook, é um show de indiretas. Vai lá para a pessoa que está te incomodando, que te incomodou, que te fez algo que você sente que é mal, conversa com a pessoa. Porque às vezes o seu ponto de vista é um ponto de vista errado, errôneo. E você conversando, se acertando, é mil vezes melhor você trazer essa energia de paz para a tua vida, né? E o ano está acabando, a gente está mudando de frequência planetária, então a gente tem que arrumar tudo aquilo que está engasgado dentro da gente. Mas não vomita isso nas redes sociais, traz para a tua vida, liga para a pessoa, fala, estou incomodada com isso, eu estou chateada com você, o que a gente pode fazer para que essa chateação passe? Sabe, sejam honestos com vocês e com o outro, né? eu vejo muito isso porque quando um fruto está dando boas, uma árvore está dando vários frutos, as pessoas começam a jogar pedra para que o fruto caia, né? Isso é na vida da gente, quanto mais próspero, mais abundante a gente fica, as pessoas começam a perseguir, invejar, né? A nossa vida e aí vocês dão atenção para isso, para aquilo que o outro sente por você. O mais bonito é você seguir o teu caminho porque esse problema, esse veneno é da pessoa que é incapaz de ter o que você tem. A partir do momento que as pessoas começam a se olhar para dentro, a refletir como é que é a vida dela, ela pode até se espelhar numa pessoa bem sucedida e tentar seguir os passos, mas nunca jamais ir lá passar uma rasteira ou querer aproveitar, subir na escada, mentir, defamar, né? Isso não pega bem nem dentro da espiritualidade muito menos na vida porque a verdade ela é uma só. Uma hora ela vai aparecer e aí vai ficar feio para aquela pessoa que está ali mentindo, querendo manipular as situações, né? Da vida, prejudicando o colega, prejudicando quem está lá no alto. Tá bom, meus amores? Bom, a próxima live a gente vai fazer totalmente dedicada à prosperidade e à abundância, tá bom? Um beijo de luz para vocês. Ah, não, eu tenho que encerrar a mesa, gente, senão a gente não ativa a Kundalini e muito menos ativa o cubo de Metatron para a gente fechar todos os portais, que é isso, vamos lá. Eu sou a matriz divina em todos os meus, opa, eu sou a matriz divina em todos os meus corpos em teto e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa Kundalini sagrada, desde o chakra central diamante da terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do eu sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra casal, ativando a coluna de Hercules, banhando com a seiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais, ativando os cristais do chakra coronário, conectando o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal, nosso sistema endócrino, envolvendo o corpo físico, ancorando uma espiral, inserindo a conexão, reconexão com o DNA sagrado e os treze filamentos divinos conectados ao campo atômico da chamatrina, respondendo a consciência, permitindo experimentar o campo da fonte de Deus Pai e Mãe em Gaia, ativando e limpando as cargas para o moçomicão de luz, alinhando, organizando e recalibrando nossos corpos em teto e multidimensionais, ativando o cubo de Metatron de cada célula, a átomo molécula do corpo físico de todos vocês que estão aqui nessa live, ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo para a luz e para a nossa ascensão, ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser, curando e regenerando todo o nosso corpo físico, que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron da gente. Código alma, código espírito, desativando e limpando todo o nosso arquivo negativo, trazendo abundância, felicidade, alegria, glória, paz na vida de todos vocês que estão aqui nessa live. Da mesa multidimensional, turiana. Agradeço, meus irmãos aprianos, por mais uma mesa. Está feito, está feito, está feito, está selado, concretizado na vida de todos vocês. prontinho. Eu com a minha maquiagem violeta, tentei fazer, não deu muito certo, não combinou com a minha cutis, mas tudo bem. Pessoal, um bom fim de semana para você, boa semana para vocês, quinta-feira, não percam, a nave galáctica, oito horas no meu, nove horas no meu canal, e Karen responde às oito horas, tá bom? Vão escrevendo bastante aqui, eu quero para quem já está participando da Chama Violeta desde três lives atrás, se vocês já tiveram algum benefício, se algo limpou na vida de vocês, eu quero que vocês comentem aqui. E convidar vocês também para a família acturiana, lá a gente compartilha todos os e-books, tudo que eu falo nessas lives, ajudo vocês a expandirem a consciência, mais materiais, mais cursos, todos esses decretos que foram falados aqui nessa live, eu vou juntar tudo num e-book e vou compartilhar com vocês, que vai ser o meu presente de Natal, tá bom? E vai ser só lá na família acturiana, não adianta ficar pedindo para a minha equipe, tem que entrar na família acturiana e lá você desce os e-books, como é que você desce? Entrando no Telegram da família acturiana, lá estão todos os e-books, nos arquivos e mídias, vocês podem ir lá baixar, tá bom, gente? Ó, boa semana para vocês, pensamento positivo, paz e amor na vida de vocês, beijos!